Não estou pronta pra deixar você partir Estou de pés e mãos facadas O universo parece me testar O universo parece me testar Mas meu coração está pronto pra lutar Minhas mãos amarradas querem te segurar E nos meus braços te aconchegar E nos meus braços te aconchegar Não estou pronta pra deixar você partir Nunca estarei pronta para desistir Estou contando o milagre que vai acontecer Estou gritando pro mundo Que eu não posso ficar sem você Estou gritando pro mundo E eu não posso ficar sem você Estou me afogando nas águas profundas E tenho medo de pensar Que amanhã comigo Você poderá Não estar Então estou pedindo ao universo Música Om milagre Pra deixar você comigo Ficar Om milagre Que venha te salvar Om milagre Pra deixar você comigo Ficar Om milagre Que venha te curar Amém.